A família é um bem valioso para a Marilda, apesar da relação que tem com a irmã. Escuta, você vem me visitar mesmo? Essa ligação só vai durar três minutos e terminará para sempre. Para sempre você sabe o que significa. Para a primeira dama de Serra Azul, a cidade não está à sua altura. Porcaria dessa cidade, viu? Só que ela descobriu o segredo que existe aqui e não perde a chance de se aproveitar. Ainda bem que todo mundo pensa que esse casarão é mal assombrado. Senão já tinham descoberto o caminho das pedras, né? Ou melhor, da minha aguinha milagrosa. Não gosto nem de pensar como a Marilda desperdiça esse tesouro. E você vai me entender depois que você me conhecer. Dia 12, a nova novela das nove. O sétimo guardião. Marilda!